Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário Planeta Alta e mais um vídeo da série de desafios onde eu convido amigos, convido amigas para jogar Magic the Gathering comigo aqui, Tabletop, que eu sei que vocês adoram e dessa vez eu tenho duas pessoas muito especiais comigo Minha querida Treva! Olá pessoal, é uma honra pra mim estar aqui mais uma vez jogando com o Diário Planeta Alta 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 Mas é a primeira vez que a gente está jogando É? Então como é que é mais uma vez? Talvez eu já tenha sonhado com isso Talvez, quem sabe Não vou destruir Priscila Treva, minha querida Priscila Treva, que a gente vai jogar agora Mas eu estou também aqui com o meu grande camarada charlão Esse vocês já viram aqui várias vezes, em vários conteúdos, não só aqui do Diário Planeta Alta mas de outros lugares também Estamos aqui na Fasar de Bagdá para o lançamento de um produto novíssimo O... Unsunctioned, meus amigos e minhas amigas aqui, ó Unsunctioned Por que não funcionou? Porque não funcionou Essas duas pessoas maravilhas aqui porque eu quero trocar uma ideia com elas Quero que vocês conheçam um pouco melhor elas e eu vou fazer primeiro um gameplay aqui com a Treva, tá? Então a gente vai jogar, vai trocar uma ideia, mas claro, o charlão vai participar Até porque essa coleção é uma coleção que ela pede muita zoeira, muito pitaco de fora Envolve outras pessoas, não só o jogo, né? Tem umas mecânicas aí que são interessantes você ter pessoas pro perto Exatamente E pra começar, Treva, você escolheu quais cores pra jogar? Ah, tá, não lembro Quê? Preto e vermelho Ah, tá, ok Por que preto e vermelho, Treva? Porque não dava pra jogar só de vermelho Tenho certeza Nossa, eu quero ver a iguana morcego Ok, então o objetivo da Treva é fazer uma iguana morcego Bem, eu escolhi o verde e o branco Verde e branco Verde e branco, não é minha combinação de cor favorita Mas vamos ver o que dá, né? O verde geralmente tem umas cartas muito roubadas Vamos ver se nesse tipo de coleção também tem Treva, primeiro Quando você começou a jogar o Magic the Gable? Oitava edição? Pensei que ela ia falar oitenta e sete Então, senta aqui, lá vem a história Oitava edição, não faço a menor ideia de... Ah, de dois mil e pouquinho Dois mil e pouquinho, né? Dois mil e pouquinho Dois mil e pouquinho Oitava edição, Charly já sabe a resposta Mas a galera de casa quer saber a resposta É Treva, porque Treva é a minha carta favorita Treva é a renovadora Uma carta de Magic Um dragão de Magic Exatamente Da sua profissão ou das suas profissões Você é uma pessoa multi-carefas, né? É, eu tenho oito empregos, sustento e sete filhos Quatorze netos Meu Deus Vocês acham que a Treva tem seus vinte e pouquinho Já passou de sessenta Criatura lendária, Luciano Vocês querem me chamar de velho, hein? Eu e o Charly Não pode chamar ninguém de velho aqui, né? Sei de nada Sei de nada Deixa pra lá, Charly Deixa pra lá Treva, já embaralhou bastante? Já, esqueci de perguntar Chega, né? Então vamos lá Corta o meu que eu corto o teu Estamos usando aqui Esse shieldzinho maravilhoso Transparente da Central Shield Central Distribuidora Que é a patrocinadora aí da Bazar Gaming Treva, como que você prefere decidir que começa? Jogando um D-20 o mais alto começa Joga um D-6 para o limpa Queda de braço Pedra vai pra tesoura Lembrando que isso aqui é a coleção da zoeira Eu queria fazer uma zoeira diferente Então vai lá Eu não sei o que ainda Charly Eu pensei em, sei lá Tirar uma carta zoada A carta mais zoada Podia você fazer um stop? Stop? Só pra decidir que começa? O que que é o stop? Eu não sei se aqui em São Paulo chama stop É... No Rio de Janeiro Também chama stop Mas a gente chama mais de adedonha Legal que ele não sabia o que que era E agora já sabe até como ele chama no Rio de Janeiro É porque o Billy Gay Que eu tô morando em São Paulo quase um ano E eu já tô começando a conhecer o linguajar daqui Não, não sabe? Eu acho que se demanda ferramentas que a gente não tem aqui É, não temos Vamos de uma melhor de três pedra, papel e tesoura? Bora Isso Pedra, papel e tesoura é sério Sabe como é que é, né? Um, dois, três e bota, tá? Então vamos lá Um, dois... Ela não sabe jogar uma pedra, papel e tesoura? Não, mas joga na mão É porque, pô, aqui é um... Seriedade Seriedade Aqui é seriedade Bota a mão Isso Vamos lá Vai Calma, a gente consegue Um, dois, três e... Dois mil anos depois Vamos fazer normal A gente fala pedra, papel e tesoura e bota, tá? Beleza? Mas joga e pô não Pode ser também JOKEMPÔ JOKEMPÔ 1 a 0 JOKEMPÔ 1 a 1 JOKEMPÔ IAAA Eu começo Se eu tivesse colocado só tesoura eu ganhava É verdade E eu tentei E eu botei um de cada É Joguindo aleatório Vamos lá, Treva Como todo mundo sabe do Magic The Gathering Você começa comprando sete cartinhas, né? Pra quem tem sorte são sete cartas maravilhosas Pra quem não tem sorte como eu Normalmente ou são sete terrenos ou sete cartas que não são terrenos Eu achei sensacional que você pegou as cartas do topo e deu exatamente sete É porque eu não tenho essa habilidade Vamos ver Ok Lembrando que a coleção está em inglês Então de repente a gente vai ter que de vez em quando pedir uma O Shailon está aí de juiz e de consultor Então é só perguntar pra ele Exatamente Eu falo inglês em vários idiomas Olha, eu vou equipar a mão por um único motivo Porque se amputar vai doer Não, não, não Porque eu vou mostrar no primeiro Na primeira jogada Eu já vou mostrar porque eu equipei essa mão Ok E aí Treva Você começa? Eu começo Sim Então vamos lá Eu tenho uma estratégia muito boa que eu desenvolvi no primeiro vídeo com o Lierson Que é eu jogo e faço a pergunta pro convidado Que aí no turno do Condélico tem que responder em jogar Ele não pensa direito Exatamente Muito bom Ó, eu vou começar com essa maravilhosa planície novíssima da coleção Que é uma das grandes atrações dessa coleção, né, de Anset Que são essas planícies Essa aqui é uma planície foil, né Com um foil mais forte aqui no enquadramento Lembrando que vem cinco só terrenos foil dentro dessa caixa E como a gente só tem uma planície foil Ela já estava na minha mão Por isso que eu equipei a minha mão Pode jogar, Treva É um bom motivo Tô convidando com a minha carta Ok Vou ficar tagarelando pra você não me fazer pergunta Ok Bate uma mana Ok, uma mana vermelha, né De jeito que eu começo, sempre Eu vou fazer diferente com você Quando for o final do seu turno eu faço a pergunta Que aí no meu turno, enquanto eu posso pensar também com calma Você vai respondendo Que? Zero de custo O que que é isso? Jack in the mox Sim Meu Deus Eu posso virar ele e rolar um dado de seis Aham O resultado do dado vai ser a habilidade Eu posso gerar uma mana de cada uma dessas cores Ou sacrificar ele pra ter cinco de vida Ahn? Ou seja, se eu rolar um no dado de seis Ahn? Eu sacrifico ele e fico cinco de vida É praticamente um erro crítico, né De RPG Não é um erro crítico pra usa Para todos os outros efeitos eu gero uma mana com ele Tá, e aí? Já vai querer fazer agora? E ele é um artefato, né É um artefato, ele já pode virar de cara Não tem jogo E aí? Vai querer? Será que eu vou? Será que vai? Já faz um bisco ímpeto vermelho? Com dentro de campo Eu tenho que ir lá na esquina comprar um frango a passarinho Olha Eu não duvido disso Eu também não Eu não duvido disso Não, eu vou passar Ok Então no passe Eu vou te fazer uma pergunta Vermelho é a sua cor favorita mesmo? Mesmo? Ou você só faz isso tipo Só é meio pose É só pra dizer Porque, né Ó, tá no time verde e preto O cabelo é azul Chama trevas É, só joga de vermelho É a cor favorita mesmo? Ou você prefere outras cores? Ou outros estilos? Minha cor favorita é branca No México Nossa Nossa, por quê? Porque foi a primeira cor que eu comecei a jogar E é a minha... Ou você tem as habilidades que você não é bom? Muito bom Estou fazendo uma floresta Que também é da arte nova Só que essa não é foil E eu vou fazer a minha primeira criatura Vou gerar uma mana branca e uma verde Pra fazer o... Ou de guarde Ou guarda velho, talvez Ou algo desse tipo É uma criatura 2 barra 1 É um artefato Eu posso pagar uma branca e virar ele E eu viro a criatura sem reminder test Texto de lembrança, né O texto de lembrança é qualquer... Ah, qualquer coisa em itálico Flavor Text É o Flavor Text É basicamente Não é só o Flavor Text Não, o Flavor Text é o que vem embaixo O Reminder Text é o que lembra de habilidade Ah, a explicação de uma habilidade Isso, isso aí Justo, justo Então eu posso pagar um branco e virar E aí virar a criatura alvo que não tem uma explicação de habilidade na caixa de testes Que não tem ou que tem? Não tem Que não tem Justo? Tá bom Mais alguma coisa? Não, pode jogar Não Chamou Não, não Não passe? Como um bom daqui vermelho, eu vou virar a minha mana Ok E no passe Ok Eu uso o Sistente E o que que é isso? Goblin Tutor Eu rolo um dado de seis lados Não, rola o gradão Role o gradão É o maior É o maior de flávio É pra rolar ou é pra tirar na cara do oponente? E se rolar um, não acontece nenhum efeito Ok Qualquer outro resultado acontece Eu procuro no meu primório por uma carta desse tipo Descrito aqui pelo resultado Aham, tá ok Então No caso a saber Dois Uma carta chamada Goblin Tutor Três Um encantamento Quatro Um artefato Cinco Uma criatura E seis Uma instantânea Ou sorcery Eu acho que você vai tirar um Cinco Busca uma criatura Uma criatura Ok, né? Vamos lá Agora ela vai passar Provavelmente vai pegar a bomba do deck Que com certeza ela não vai saber o que que é Ela vai pegar o que tiver Ou com maior poder e resistência Ou maior custo, né? Ou a habilidade mais exótica Exatamente Ou eu só quero uma iguana mesmo Faz sentido Acelerar o morcego iguana Que ela queria fazer Exato O objetivo era morcego iguana, né? Sim Cara, uma das paradas muito legais É que as artes são fenomenais Como é uma coleção Que parece muito fora Do padrão da Wizards Então você vê que Até nas próprias artes Ela não tem essa preocupação De ter o padrão estético De arte É fantasia Não É todo tipo de arte E remete muito ao Magic Antigão, né? Lá do começo Que tipo Tinha umas artes Mais artes lindas E umas artes bizarras, né? Bizarra? Como que é? Se não me engano Não se revelar Só pega, né? Mas aí como é que você vê Que você pegou? Ai, não é verdade Não é verdade Não é verdade Não se revela Procure e revela Eu estou revelando O que que é isso? Um bicho de custo 11 10 mais 1 9 barra 9 Ele é uma criatura que foi É besta ou demônio? Não é demônio besta Eu não sei porque eles riscaram Brain Child Ele tem voar Iniciativa Atropelar E ímpeto Essa espial Custa Essa mágica Custa 3 a menos Pra ser jogada Pra cada carta Que você revelou Esse turno Quando ele Entra no campo de batalha Você pode dizer Estou aqui Se você disser Ele causa 3 danos Ao jogador alto Meu Deus Absurda Absurda Ainda bem que não tem Conjura Faz Ainda bem que não tem Reminder text É Pois é E para mim, quer cortar? Posso cortar? Você vai para o cemitério Ok Isso aqui vai para o remão Isso tudo foi no passe No passe Então, meu turno Ela ainda vai jogar agora Desviro o combo Embaixo do pantão Ok Acho que está ficando ruim Para você, Tiago Tu acha? Eu espero conseguir fazer Alguma coisa No passo todo Vamos ver Senão, vou demorar Alguns turnos Para fazer alguma coisa Uma carta muito engraçada Todas elas Deixa eu também Ver as minhas Uau Tá Isso é divertido Hum Lá vem Não é nada Ok Eu vou tentar gerar uma mana com isso aqui Boa só Não, ela vai jogar um grandão aqui Joga um grandão Deus, eu acho que ela Seis Oh, God Verdão Verde mais duas E eu vou baixar Um Goblinzinho muito bonitinho Goblin Haberdasher 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 Meu Deus Ele tem ameaçar Ele tem ameaçar E todas as criaturas Que tiverem o chapéu na sua arte Tem ameaçar também Ok Ok E ele tem o Reminder Texture Então você não pode virar Não posso virar ele Que droga Só um Pode ir Ok Então, no passo Eu vou te perguntar uma coisa Você é uma pessoa Que quando a conheci Você já produzia conteúdo Já era apresentadora Narradora E muitas outras coisas Só que eu quero saber Do começo Como Eu sei que você Já é envolvida com o jogo Há muitos anos Na sua vida Só que eu queria saber Como é que foram Os seus primeiros passos Dentro Do mundo Dos games E como que você começou Você começou produzindo conteúdo Você começou Escrevendo artigos Você começou Qual foi o seu primeiro passo Dentro Do mundo dos games Enquanto eu desviro E compro minha carta Bye Eu comecei Bye Eu comecei Participando da organização De eventos de jogos Enquanto isso Eu criei um blog No qual eu publicava memes Criados por mim Editados por mim E textos sobre o universo gamer Eu comecei com o blog Em 2011 E já era o Play Alot Sério? Caraca Esse projeto O Play Alot Então vem desde 2011 Explica um pouquinho O projeto do Play Alot Olha Eu não tenho nada Para fazer nesse momento Eu não vou bater Em você Mas assim Eu vou passar Mas no passo Você pode explicar De repente Rapidamente Ou não O que é o Play Alot O Play Alot Hoje É um projeto Que busca mostrar Os benefícios De jogos Para as pessoas Mas desde sempre Ele tentava mostrar Um dos jogos Com outra visão Ele tentava mostrar Para as pessoas Que não é porque Seu filho Está viciado Em videogame Que seja uma coisa ruim Não é porque Seu filho gosta De jogar cartinhas Que seja ruim Porque os games Podem trazer muitos benefícios Para as pessoas Em diversos âmbitos Da vida deles Como por exemplo Interação social Ou até interpretação De texto Sim Ou até Então deixa eu ver Não é porque eu jogo Counter Strike Que eu vou entrar no cinema Metralhando todo mundo Exatamente Interessante Então o primeiro vídeo Inclusive que eu produzi De conteúdo Ele nunca Na verdade ele foi para o ar Mas eu fiquei com vergonha E tirei ele depois de um mês Mas eu ainda tenho ali Alguma pasta obscura Do meu computador E isso ainda em 2011 Ou algum tempo depois Sim 2011 e 2012 Eu acho que foi 2012 Foi o primeiro vídeo Que eu coloquei no YouTube Era criticando Algum político Que tinha se manifestado Publicamente Dizendo que games Causavam violência Por algum caso Que teve de tiroteio Em algum lugar E é Não é um vídeo Que eu tenho muito orgulho Mas eu xingava muito Falando que isso não existe Provavelmente na época Você era uma adolescente Exato Que tinha muita coisa Para Tinha muito para se expressar Mas normalmente Os adolescentes Não sabem se expressar Da melhor forma possível Tipo isso Isso do Thiago Isso foi 2012 Ela era adolescente Em 2012 Thiago O que a gente está fazendo Da nossa vida Tanto que era adolescente Em 2012 Mentalmente Mentalmente Nossa Joga que no passe Eu quero que você fale Um pouco mais Sobre o Play Allot Esse projeto Ai meu Deus Eu estou preocupado Porque vai vir O mais triste É que nenhuma carta Não tem chapéu Ou dependendo Da interpretação A gente consegue Dar um bigé Eu vou pedir para o meu amigo O Charlão Tentar ver se ele consegue Entender o que é Essa carta Porque eu estou na mão Que eu estou há três turnos Tentando entender O que essa carta faz É como não mentir Ser fiel Aquela resposta É basicamente Sinônimo Da palavra anterior Deixa eu ver o texto O sujeito É Lê todo Para me explicar Eu tenho outro Que eu posso fazer aqui Bom Estou virando as mãos Ah Você Eles respondem Tem que dizer a verdade E fazer aquilo Se possível Uou Estou achando uma criatura O que seria essa criatura Ela não tem chapéu Ela é uma iguaninha Olha que fofa Mas ela não tem chapéu A menos que você considere Essa tinta como chapéu O que ela faz? Ela é uma 1 barra 1 Que toda vez que eu castar Um espel Toda vez que eu usar uma mágica Eu anoto A primeira letra Dessa mágica Se eu não tiver anotado Essa letra ainda Ela ganha mais ou mais um Nossa Vamos supor que eu baixe Uma mágica Que começa com um B Ela ganha mais ou mais um Porque eu não tinha anotado Isso ainda Ok Se eu não me engano é isso Ok Acho que é isso Eu acho que eu ganhei Agora que vai precisar de ajuda externa E eu bato porque eu tenho ameaçado Você não pode botar Eu vou tomar dois E é o primeiro dano Que a gente toma aí no jogo Né? E pode ir E aí Beleza Você criou o Play Elot Começou com tudo isso que você disse E quais foram os outros pratos? Você participava da organização de eventos Né? De jogos Criou Criou Na época era um blog E como é que foi os passos seguintes? A evolução Demorou muito por exemplo Para chegar na parte do stream Da produção de conteúdo em vídeo E o que que rolou entre esse tempo? Rolou TCC, estágio, emprego 1, emprego 2, emprego 3 Rolou muita coisa que não me deixava ter tempo para investir no que eu queria de verdade Acho que essa parte a gente não entende E seus empregos sempre foram ligados a isso ou não? Não, infelizmente não Como eu sou formada em economia Meu Deus E eu tinha um sonho que Ainda bem que não deu certo Que era trabalhar em banco Caraca Mas bem que derralo Eu ia falar que você está em uma agora Não avistada na cadeira É Em uma cadeira gamer Olha aí Olha, eu não queria dizer nada não Mas eu tenho um preconceito danado com relação a bancos Então eu fico muito feliz por você não ter trabalhado em bancos Era um sonho Pior que eu passei duas vezes no concurso da caixa E nenhuma das duas Não te manda Você me colocou fora da caixa Você me colocou fora da caixa É porque eu sou uma pessoa preparada na caixa Faz todo sentido Tá, e aí como que Tá, depois da faculdade, etc, etc, etc Acabou que eu não conseguia investir no que eu queria de verdade Mas aos poucos eu ia mantendo o blog Eu ia tentando pensar em algum conteúdo Porque como eu era envolvida com eventos de games Eu via muito influenciadora, eu via muito youtuber E eu sempre ficava montando O que esse cara faz? O que esse cara está ali? O que ele está fazendo? Só que eu não conseguia colocar em prática o que eu fazia Sim E foi por aí Até meados de 2017 2017 eu era uma pessoa muito triste Que trabalhava o dia inteiro E não tinha tempo pra fazer nada Até que um belo dia eu falei Eu não sou mais a pessoa que eu era E eu quero ter mais tempo pra jogar E eu acho absurdo minha vida estar indo pra um rumo Que eu não tenho mais tempo pra jogar Porque eu gosto de jogar e eu quero voltar a jogar Aleatoriamente eu baixei e instalei Heroes of the Star E aí é o ponto de virada E aí é o ponto de virada E aí é o ponto de virada E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Porque agora eu vou fazer um free range chicken É no que seria um free range chicken Uma galinha livre Uma galinha Foda de alcance Por isso que ela está em uma árvore E de repente eu vou fazer uma galinha Pode ser Minha galinha Na verdade é um pássaro né É um bird Ela é 3 barra 3 Eu posso pagar 2 Pra rolar 2 dados de 6 E se os 2 resultados foram os mesmos Ela ganha mais x mais x Até o futuro Onde x é aquele resultado Se o total daquele resultado For igual A qualquer outro total Que você tenha rolado Esse tudo por essa habilidade Sacrifique ela Caraca Por exemplo Se você rolou 3 2, 3 Ela ganha mais 3, mais 6 Se você rolou o 4 e o 2 E o 2 Põe essa habilidade Later That turn Sacrifices Olha Eu não estou entendendo nada O que você falar que é F Eu acredito Vai lá Que o charlão vai olhar Pra ver se faz sentido Essa carta Tô então Desenhando minhas cartas E comprando Ótimo Ah entendi Fala Você pode ativar essa habilidade Múltiplas vezes no turno Se você ativar ela uma vez Você coloca os marcadores Marcadores não Você coloca mais x mais x Ela ganha mais x mais x Então ela fala tudo Se der igual Isso Se na primeira vez Nesse turno Que você ativou essa habilidade Deu diferente Tá ok Não acontece nada Mas se você ativar Uma vez E deu Você conseguir colocar os mais x e mais x E tentou de novo E deu outro resultado Você sacrifica Entendi Nossa Eu peguei um combo muito legal aqui Mas eu fiquei queimando Enfim Achou que ia rampar? Pois é Mas falando essa carta Eu vou rolar um babo Ok Será que agora que ela tira um Quatro Adicionou uma mana preta Olha Já pensou? Abaixa alguma coisa de duas manos pretas Isso aqui trigger e isso aqui Isso aqui trigger e isso aqui Porque não usei o B ainda Pode botar o B aí no coro É o nome da carta ou o nome do artista? Então é o I É o J na real Jasper Ai gente Beleza Ok Então marca o J O que esse Boom Stacker faz? Quando ele entra no campo de batalha E quando ele ataca Stack to die? Hã? Coloca dois dados Um em cima dele Ah um em cima do outro Eu acho Ah ok O Stack eu acho que é tipo botar um em cima do outro É empilhar Empilhar Empilha dois dados E aí eu vou ter que empilhar dois dados Beleza Todos os dados devem serem empilhados verticalmente Um em cima do outro Ele recebe mais um mais um pra cada dado na pilha Ele ataca a cada turno se possível E quando a pilha cai Você sacrifica ele Hã? Temos poucos dados Então ele já entra 2 barra 2 É? É porque Ah a pilha é 0,0 Não aqui ó É os dois, dois É os dois dados ali Eu posso empurrar ele? Não Não tem nenhuma regra dizendo sobre isso Mas eu vou protegê-lo E ele tem chapéu ou não? Juiz Juiz Ele tem chapéu? Ele Não vejo chapéu dele É Tem uma velinha ali Mas acho que não é chapéu Acho que sim Estou mandando intermeação Tá bom E eu passo Ué Tá bom Esse não tem Esse não tem reminder test Ótimo Vou comprar uma cartinha E opa Ahn Não 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 Caraca não vai dar pra fazer isso Cara Não vai dar Mas eu quero fazê-lo Vou pagar fato Treva Muito bom Vai fazer? Vou fazer Vai fazer? Vou fazer Senhoras e senhores Vocês ficaram aqui até agora Nesse vídeo Continuem até o fim Vai valer a pena Treva Treva Eu vou jogar o Bronze Calendar Que é? É um artefato Custo 4 As minhas mágicas custam 1 a menos Eu devo falar com outra voz Diferente da minha voz normal E se eu falar na minha voz normal Eu sacrifico ele Você tinha escolhido essa voz? Eu posso escolher outra Não diz que eu tenho que fazer a mesma voz Só diz que eu não posso falar com a minha voz normal Eu não posso esquecer disso Treva Você está jogando E agora no seu próprio turno Enquanto você pensa e joga Eu quero saber O que que o Heroes of the Storm Significa pra você, Treva? Então deixa eu colocar a minha carta primeiro Opa, é uma mana Tá bom Essa carta Deixa eu primeiro rolar um dado Porque eu quero gerar uma mana Ok Tá voltado Eu vou começar a imitar coisas que eu gosto Esse aí seria quem? Eu não sei Vou fazer o meu nome de pé Eu vou tentar imitar o... Oh, oh Parabéns, você acabou de fazer uma cagada Mas não tirei um Caiu quatro Tomara que a cidade derruba esses computados aí Qualquer hora dessas Você pagou quatro Ah, eu paguei quatro E eu estou colocando O que você está colocando? Uma tesoura What? O nome do artista? É... Heater Então... Heater 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 H? H? Foi pra dois aqui a contagem Foi pra dois aqui a contagem Ih... Não Ele é uma tesoura E criatura chamada... Paper Tiger Não podem atacar ou bloquear What? Hahahaha 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 Porque você ganhou no joc em pó Mas olha aqui minha tesoura valendo Azar Olha o que que ele tem na mão Hahahaha What the fuck? Eu não posso acreditar nisso Eu não posso acreditar nisso Ok Treva, o que você vai fazer agora? Maria Gabriela Eu vou passar respondendo que Heroes pra mim foi um marco muito grande Você tem que atacar com isso, eu acho Eu não sou obrigada, não Tenho certeza? Tenho É quando ele atacar Ele ataca todo o tempo Ah, então eu tenho que atacar, ok Ah, anda, ataca Então... Não, 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 peraí, peraí Você vai virar com os dados em cima Exato, ao menos Beleza A treva tá muito conservadora Ok, mas quando eu virar ele, automaticamente vem dois dados Dois? Não é um? Então, já que vocês me lembraram, ele é um 4x4 batendo Eu ia esquecer, né, mas já que você quis lembrar, pode ir É, impide dois dados de se brincatar Oh my god Oh my god E ele ainda tem texto de... 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 Remember... Remember... Não dá nem pra eu virar esse bagulho Oh meu Deus Eu não consigo ficar com essas vozes Do Ordon É a porra da criatura que eu ia fazer na volta Não pode me atacar É só atacar... Desde o Feindinho, puta que parla F***, eu vou tomar 4x4 Ahn... então, Treva Ahn... continue falando Eu posso jogar? Pode, pode jogar Ok, então continue falando enquanto eu jogo, quero nos falar Heroes foi o primeiro jogo competitivo que eu me interessei Porque antes eu só gostava de jogar jogos single player Jogos de RPG principalmente E Heroes foi o primeiro mapa Que eu joguei Que eu gostei E que eu me interessei muito Até que apareceu uma oportunidade na minha vida Ela quer que você pergunte a oportunidade Eu quero saber qual é a oportunidade agora Qual foi a oportunidade que aconteceu na sua vida Seria muito engraçado se você fizesse uma criatura que diz O oponente que ri perde o jogo Nossa... Eu não tenho outro caso do nosso Eu vou fazer... eu vou pagar 2 E vou fazer o Stain Power É... é um encanto clara que vai ganhar 3 Até o final do turno E esse turno, efeitos não acabam Ou seja, efeitos de até o final do turno Eu vou fazer 3, porque eu fui tomar menos E ele é 2,3 No começo da minha upkeep Eu faço uma pergunta de sim ou não pra você Se eu fizer Você tem que responder A pergunta Verdadeiramente Tem que responder Se é de verdade Não pode mentir Tem que ser honesta E você deve fazer Aquilo que eu disser Se possível E se possível no caso é If Able Se capaz Se for capaz E eu já vou pensando aqui O que eu vou perguntar E me conta Qual foi o ponto de virada Vai, é você Não passa e já vai contando Oh, oh, oh Ainda bem que os dados são grandes e pesados Se for cidadinho Cair rapidinho Tá bom Vou comprando aqui a carta Ah, que bonito Beleza Será que você faz uma coisa? Isso aqui eu revelo da minha Eu pago da minha mão mesmo? Paga da sua mão Sim Sim Muito bom, né? Porque eu acho que isso aqui é um convinho Oh, meu Deus Eu vou ser combado No jogo de brincadeira Eu vou ser combado Isso é muito legal É É É, mas você só pode fazer isso Uma vez por tudo Sim Mas ajuda Ajuda Vamos lá É, não é o convinho Porque eu não posso ficar fazendo Enfim das vezes Eu estou doido Pra comprar um terreno Pra jogar essa carta Que tá na minha mão Que vai ser muito engraçado Estou olhando uma bola preta Aqui eu vou achando Meu bebezinho Eu vou A treva não pode ver Mas eu vou mostrar Aqui, ó Deixa eu ver se dá pra pegar lá Deixa eu ver se dá pra baixo Não, aí Mais ou menos É isso aí Olha a galera O que é isso aí que você fez Eu fiz um esquilo 1 barra 1 Que eu posso virar ele Pra aumentar qualquer resultado de dado De qualquer jogador em 1 Ok Como eu sou obrigada a atacar Já tá em 6 Tá ficando difícil Eu vou bloquear com a minha galinha Dane-se Galinha Você não é tão free range assim E o que aconteceu Pra mudar minha vida Foi que lançaram Um concurso de narradores Pra narrar o competitivo Do jogo E sabe por que eu me escrevi? Única e exclusivamente Por que eu achei Que eu seria capaz De me escrever Por quê? Porque já existia Uma narradora mulher do jogo Nos Estados Unidos Eu não queria fazer Essa pergunta Com essa voz chacota Mas você acabou Se inspirando por ela, certo? Exatamente Aquele foi o primeiro momento Que eu vi e falei Nossa, por que que não existem Outras mulheres na rua? Por que que aqui no Brasil Só tem homem? Por que que eu não posso? Era uma coisa que eu nunca imaginei Fazer na minha vida Narrar E eu escrevi Mandei um vídeo Larrando o jogo E isso mudou a minha vida Você conseguiu passar Eu ganhei Entre 500 participantes Meu Deus Eu sabia da história Mas eu não sabia Que eram 500 participantes 500 500 Fucking Participantes Meus amigos Eu posso só vir pro meu turno agora Porque eu quero muito parar de fazer Essa voz Ganhar uma Um campeão Num torneio Assim É uma coisa Mas o que ela fez Escolhou outras 500 É por isso que eu chamei ele Treva Manutenção Eu vou te fazer uma pergunta Você tem que responder Com sinceridade Oi Você é capaz de derrubar Essa torre de dados? Sou Não Eu só quero comprar o terreno Pra poder que eu voltar a falar a minha voz Por favor Eu quero ver a treva Cadê? Você falou que pode derrubar Se você é capaz de derrubar Cadê? Prova? Vai ser judicioso É o que? Vai ser judicioso Oh my god Oh my god Isso aqui Eu estou desculpado Esse bicho já causou problemas demais Por favor Um terreninho Play Oh my god Oh my god Come on Eu tenho Eu vou virar aqui Três Mais três Eu estou girando seis manos E eu vou fazer O Whistler Inventus Você é muito louca O Whistler Inventus É um inseto lutador Que ele tem Just Second Just Second Significa Enquanto se Esse 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 Como é que é louco? Magia Essa magia Essa magia Tiver na Na stack Na pilha Babei É Jogadores Não podem mover as cartas No campo de batalha Quando Ele entra no campo de batalha Sendo arremessado De uma distância De pelo menos De três pés Eu não sei quanto é Três pés Um metro Um metro Você mexeu Ela mexeu Não pode mexer Tá na pilha Tá na pilha É Just Second My filha Quando ele entra no campo de batalha Ele luta Com cada criatura Com cada criatura Que o oponente controla Que foi tocado por ele Quando ele entrou no jogo E tal Minha filha se prepara Que bagulha Fica doido Qualquer um metro Um braço É um passo Um braço Um braço Um braço Me ajuda aí Nunca pedi nada Me ajuda Vamos lá Eu só quero fazer essa criatura Pra valor Depois eu voltei Vou voltar a falar normal Que aí eu sei que fica essa bosta Vamos lá Me ajuda As leimentos Um, dois, três Ai meu Deus Yeah Yeah Ai eu posso voltar a falar normal agora Sacrifico o bronze Calendar Dane-se Meu Deus Que joguinho E ela vai lutar com essas duas Uma é um barra um Outro também Então a minha não morre As duas morrem Jesus amado Como eu me sinto livre Libertado Dessa maldição E agora você tem Um bicho de dois barradores Aqui do ameaçar O quatro, três Que não deixa A porcaria Do meu tigre de papel Atacar E eu só vou falar Vai querida É você Upkeep agora Upkeep agora Já vi que eu vou tomar Um upkeep É depois de desvirar Isso Desvira tudo Upkeep Tudo Ok Então tem que fazer antes de comprar Isso Tá Ok Estou revelando Essa carta E falando It's coming It's coming It's coming It's coming De graça? É Ela paga dois Revela It's coming Tá vindo É tipo uma ameaça Tá vindo Estou revelando Vai vir Meu Deus Ok Eu tomei um Ela compra com aquela outra Nossa Ainda bem que só pode revelar uma vez Ok Ok Comprou Pode ir Posso ter certeza? Beleza Então Eu quero fazer Agora uma pergunta muito Sei lá Interessante Você falou De toda a sua trajetória até agora Chegou na parte Que você começou a ser narradora E Eu só ganhei meu concurso ainda Então beleza Depois que você pegou o concurso Qual foi o próximo passo? Conte essa história pra gente Mas antes disso Na minha manutenção Eu quero perguntar uma coisa pra você Você consegue botar a língua no nariz? Não Tem certeza? Sim Toca Ia ser engraçado Essa visão Eu acho que ela consegue Eu também É a principal Sabe por quê? Porque você não especificou A língua do nariz de quem? Não Não Pelo amor de Deus Não quero ver isso Eu não quero ver essa cena Tudo bem Eu vou acreditar nela Ela não consegue pôr a língua do nariz Me conte Como é que foi depois que você ganhou o concurso? Você foi chamada pra narrar? Como é que foi esse contato com a Blizzard? O concurso não garantia que você seria chamada pra nada Ele era um concurso cultural Pra movimentar a comunidade Pra identificar novos talentos Mas não necessariamente Ia ter a vaga Entendi E aconteceu que o mais legal não foi cogitar a vaga Na verdade eu nem tinha esperança de ter essa vaga Eu tinha lido bem claro o regulamento Eu tava conformada em só ter ganhado o concurso Por isso não tinha um prêmio bem legal Aham E... A Blizzard me convidou para apresentar o campeonato Na sua terra No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro Sério? Sério? Caraca Que maneiro Então você foi apresentar o campeonato fisicamente lá Fisicamente Era um campeonato físico com os times físicos Mas apresentar e não narrar? Só apresentar E aí começou... Foi aí que começou o seu... Primeira experiência profissional no Broadcast Caraca Que maneiro Eu conheci o estúdio da... Era Promo Arena na época Aham Que tinha antigamente... Que era o circuitão A liga do... O circuitão, né? Do CBLOL Fazer um rímico aqui, né? Não posso ficar nem bloquear por causa do boneco aí Mas enfim Então acabou que você foi indo para o Rio de Janeiro Fez essa apresentação na... Na Promo Arena, né? Acho que é extinta a Promo Arena Eu acho que não tem mais, né? Não existe mais Não existe mais, infelizmente, né? Porque... Mas a equipe foi grande parte de sua vida Para outros estúdios O pessoal continua trabalhando Então foi legal para eu conhecer as pessoas Que andaram no Broadcast E pela primeira vez Ver uma transmissão Ver como ela era feita Como que é o profissional de um campeonato Aham Conhecer diretores de transmissão Claro Conhecer as pessoas do meio Até os influenciadores Sim Na época a Camilota estava começando Caraca, que maneiro Recebi dicas da Camilota Conheci o Gruntar Nossa Pessoas assim que você admirava a distância Estavam lá, tipo... Trabalhando com você Trabalhando com você E adivinha? O que? Eu travei Mentira Sério? Nunca tinha feito nada Aham De repente, da noite para o dia Decore esse texto aqui Você vai apresentar Caraca Nossa A câmera abre em você O campeonato abre em você Apresenta os times Apresenta os narradores Joga para eles Explica o que está acontecendo O que é esse campeonato O que você está fazendo aqui E joga para os narradores Com o nome deles Sem treino Sem... Tinha ensaio Tinha treino Ah, mas na hora do vamos ver É... Não... Eu não travei no ao vivo Eu travei no ensaio Aham Eu só travei Nossa De repente Todas as pessoas do produção Tipo... Hum... A gente já anunciou ela, né? E agora? E agora? É, agora a gente vai ter que... Daquelas 499 lá A gente tem o contato A gente saiu Eu tento sair E aí... Meteu bronca, né? E como que foi a experiência do ao vivo? Saiu Sem erros Só saiu Mas o legal de você travar É que é aí que você vai receber todas as dicas Que você não errar na hora Então é aí que você recebe todas as dicas De como ser natural De como se você errar emenda Não tenta corrigir Não para Não trava Que é o ao vivo Sim Eu nunca tinha feito uma stream no ao vivo, velho Eu não sabia o que era ao vivo De repente tinha uma câmera na minha frente Um ponto no meu ouvido E um diretor falando Nossa Ao vivo Eu não consigo nem imaginar Trabalhar com ponto no ouvido, cara É legal É legal Ajuda muito Minha cabeça e meu cérebro ia derreter Ia derreter Olha Então estamos ao vivo agora Mas o Thiago olha pra frente Oi? E você ouve a sua voz E esse outro ele fala assim Estamos aqui ao vivo, senhoras e senhoras Canal da Bazar Game Thiago olha pra frente Então agora nós vamos jogar aqui Thiago cala a boca Cara, eu já me embaralho Que as vezes eu, pô Eu cuido do canal da Bazar Esporte Diário Plenal Cara, quase sempre eu me embanano Falando o nome de um canal De outras coisas Cara, nossa Eu nunca consigo Meu Deus Não, e era o retorno Porque esses estúdios Você tem o retorno Você ouve a sua voz E o ponto Mas tirou de letra Acabou que no fim Deu tudo certo? É, foi daquele jeito Mas sim, saiu Aí no dia seguinte Já passa aquela coisa Que eram dois dias de representação E aí foi bem melhor E aí foi bem melhor Eu tenho gravado Só pra olhar e passar vergonha Porque foi terrível Nós queremos ver isso Não A pergunta que você podia Tem coisa de pergunta ainda? Tem Aqui ó Você tem condições De nos mostrar essa gravação? É Eu acho que eu vou fazer Eu vou fazer isso Mas eu vou deixar ela fazer Mostrar no privado Depois Ela pode ser no privado Não problema Olha Treva Eu acho que você está com muita vida Nesse momento Eu estou Vou aproveitar que você está Meio com pouca criatura Com pouco terreno de girado Eu vou virar minha Eu vou fazer uma jogada riscada agora Eu vou virar minha planície Vou virar meu guarda velho Meu velho guarda Pra virar Essa criatura aqui Que não tem texto de lembrança Não tem reminder text Isso E aí eu vou pro combate Pra fase de combate Pra fase de ataque E te bater com o Ithley Mantis Nosso inseto lutador E com o Frank Peanuts Que é o bonecão aí 2 barra 3 E aí eu vou te falar Eu vou te perguntar E aí querida O que você vai fazer? Vou tomar esse dano Aceitou oito assim no amor? Sim Eu fiz Tá bom Eu vou só esperar Pra que na volta Enfim Vai lá Está jogando Está jogando E no passo A gente vai vir pro Pro próximo passo dela Que eu acho que é Quando a gente se Nossos caminhos se cruzam Que bonito isso Bonito Porque isso foi em 2017 Né? Que você estava falando Sim em 2017 A gente se conheceu No começo de 2018 Não No começo de 2019 Não mentira Sim No ano passado É verdade No ano passado No final de 2017 Eu ganhei o concurso Em 2018 Eu fui chamada pela Blizzette Pra narrar Ah sim Apresentar Depois já dei spoiler Fui chamada pra narrar O Heroes of the Storm Sim Substituindo o Gruntar Porque mudaram as datas Do campeonato Porque mudou da Promo Arena Pra São Paulo E aí coincidia com as datas Do circuitão Aí eu gruntaram Não podia Aí vagou a vaga Aí eu entrei Caraca hein É o que eu falo Naca A vida é você estar preparada Para as oportunidades Porque Mas nessa época A gente topou um desafio Muito mais legal Porque Apesar de eu ter participado Do concurso Eu nunca tinha narrado Assim profissionalmente Eu conhecia Treinar na Rafa Que vai que suja oportunidade Não vou desperdiçar E até porque eu vi Como eu travei Imagina eu narrando Então a gente começou A treinar na Rafa E aí a Blizzette Deu uma oportunidade Pra gente Olha Tem esse campeonato aqui Que a gente não tem transmissão Que era de Heroes Que é de Heroes Só que ele era A etapa mundial A gente não tem Uma transmissão nacional Mas a gente cede Os direitos Pra você fazer No seu canal Se você quiser Você topa É oficial Que você vai assinar O contrato Só que é o seguinte São 10 dias de campeonato 10 horas de varnação Arruma alguém Que vai fazer com você E nessa época O seu canal Como que estava O seu canal Inexistente Eu só tinha reservado O nome na Twitch Porque se eu reservei Era errado Nunca tinha feito nada Eu não sabia Fazer uma assistente E a Blizzette Acabou apostando Você também Qual foi esse sentimento De tipo assim Uma empresa Do tamanho da Blizzard Acreditando no teu potencial Porque até então O que você tinha Era potencial Apesar de já ter Demonstrado Algumas coisas Mas ela acreditou Que você tinha Um potencial Pra levar isso E te dando essa responsabilidade Porque assim Faz no teu canal Minha filha Exatamente Como foi esse sentimento Eu não vou te divulgar Mas faz no seu canal E é isso aí Meu sentimento Foi no enterramento E aí Eu trabalhava Na época Imagina parar 10 dias E narrar Na verdade eram 10 Acho que eram 12 horas Por dia E era o fuso horário A gente acordava 6 da manhã E ficava até 2 da noite São 10 dias seguidos E 12 horas por dia Tinha acho que 1 ou 2 dias Que era intervalo Porque aí terminava as playoffs E depois tinha as finais Então desses 10 dias Tinha 2 dias de folga E depois a gente voltava Mais 12 horas É tipo um mundial de law Mais ou menos É Exatamente É MOBA É muito parecido Porque aí vão ser várias melhores de 3 E por aí vai É muito time Aí tem fase de grupo Aí tem fase Exato Todos os times mundiais E não tinha o time brasileiro Tinha um time australiano Que representava Porque ele que tirou brasileiro Porque aí as regiões brigavam E eu Você é doido Vou ter que pedir férias Pra trabalhar Sim Um negócio que eu nunca fiz Nunca fiz transmissão Não sei se a gente consegue Tipo E o que eu vou fazer isso Sim Aí eu virei pro Antares E contei essa história E o Antares tinha se inscrito Num concurso comigo Ele também me mandou E eu inclusive ganhei dele Sim Que fique registrado Essa informação é importante Antares Nunca esqueça disso Mas eu sempre disse Que ele tinha sido Em segundo lugar Não foram divulgados outros né Não Então nos nossos corações Antares foi o segundo Mas a reação do Antares Foi muito engraçada Eu comecei a falar Não porque a Blizzard Vamos Mas Antares Só vamos Mas a gente dá um jeito A gente vai fazer isso Pode confirmar A gente vai E se não fosse por ele Eu não tinha aceitado Oh que amor E hoje E hoje Não Agora a sinceridade Eles botaram na Battlematch Nossa Deu 1500 pessoas por dia Assistindo um canal criado do zero Uma transmissão caseira De um campeonato 12 horas Por duas pessoas Que nunca tinham narrado profissionalmente Aquele jogo E no final das contas O resultado final O que você achou Dessa experiência Deu das minhas costas Nossa Na época que você já achava Tinha uma cadeira gay Não Imagina Foi sensacional A gente tinha Sem brincadeira Seis minutos pra comer Nos intervalos de jogos E a gente foi Como se aquilo fosse um estúdio Mano Inacreditável Inacreditável E foi a mesma sensação Tipo Começou a stream Não parece que começou a falar Outra vez Aí conforme foi passando Foi passando o nervosismo A gente foi fazendo E se pegar o último dia Os últimos jogos Nos finais E o primeiro dia São pessoas completamente diferentes Então eu sempre digo Pra todo mundo que quer começar Faz Não tenha medo Só começa Porque eu não quis Eu tive medo Sim Mas é assim que você pega a prática É assim que você vai E obviamente A Blizzard tava assistindo Ah claro Depois de ter essa oportunidade Aí eles não tiveram Medo de me dar a chance Nem depois de eu ter travado No estúdio De virar e não Vá boa Vá boa Se tiver interesse A gente te coloca No lugar lá E aí no segundo semestre Eu realmente marrei oficialmente Isso já em 2018 Isso Tudo em 2018 Tudo acontece em 2018 E aí no estúdio deles No outro estúdio Que aí já era em São Paulo Eu não tenho mais Por mim Eu gosto do Rio Sério? Nossa Olha que maravilha Você é do interior de São Paulo Sou do interior de São Paulo Agora eu já nasci aqui No ABC Estamos em São Paulo Estou falando com carioca Tem um carioca e um gaúcho Tipo ela tá preocupada Em localização geográfica Eu nasci na grande São Paulo Me mudei para o interior paulista Com cinco anos E voltei para São Paulo Bem Eu acho que agora sim Agora sim A gente pode dar uma pausa Para jogar Quer dizer A pausa na história Para jogar Porque na volta Daqui a pouquinho Aí é onde a gente Finalmente se cruza Finalmente chegamos em 2019 E aí? Tá na sua upkeep Você já comprou ou não? É verdade? É meu jogo Eu acho que não estava no seu turno Não sei o que está rolando Entendi Eu já fiz no turno Ah, beleza Viro com as humanas Eu ganho o jogo Queto Seguinte, eu estou baixando aqui um artefatozinho Um artefatozinho Eu juro que era uma mão dando o dedo do meio Eu juro Eu juro Não é Não é, não é Me aponta A Wizards é uma ousada nessa coleção Mas não tanto, né? É para mais 14, né? Sei lá Mais 13 Que massa Você comprou a sua carta do todo? Comprei O que faz? Vai Ele é um artefato De custo 4 Você paga 3 E vira ele Aí você Você Gira ele Tipo, assim mesmo Tipo, dando voltas nele No meio da mesa Para que ele gire completamente Pelo menos uma vez Então você vai virar ele Aquele vídeo Pelo menos uma vez E... Então você destrói a permanente mais próxima Para a qual esse dedo está apontando Oh, fuck Você tem que pagar 3, né? Pelo menos É, não vai ser nesse turno Mas ele fica aqui bonitinho Detalhe Ele não diz dopaminti, tá? Eita! Sim, eu sei Eu sei Posso? Posso Tá bom Vou te gerar Todo mundo aqui O bom de todo E aí Chegamos no começo de 2019 Eu queria saber Como que foi Essa sua entrada No... Não entrada A sua volta Para o Magic, né? Você ficou um tempo sem jogar Magic Você não parou nunca de jogar Magic Foi o Magic Arena Que fez você voltar a jogar Qual é a sua história Para o Magic Já mais para a história recente Sua Eu vou ter que finalizar De Heroes Então vai Tu finaliza Vamos lá Estamos aqui para isso Arena? É você? Ah, eu queria umas manas Viu? Você não pode passar a nossa pra cá não? Obrigada Eu vou precisar Eu tô Eu troco Vambora É É melhor não É melhor não Olha Eu vou fazer novamente Eu vou aproveitar Porque eu provavelmente Vou perder um dos meus bichos na volta Então eu vou novamente Virar o lagartinho Viro ele E eu vou atacar de novo Com o Frankie Peanuts E o O Isaac Slayer Tomando só dois Beleza Foi a taxa Então Vai garota Encerra essa sua história aí Você não fez a pergunta Droga Shit É Yumei? Yumei Entendi Então ela tem que rodar pelo menos uma vez Em volta dela mesmo Não Por mim você pode rodar como você quiser Por que eu fizer isso aqui E eu vou preparar você de novo Tá muito fácil A gente não tinha Eu acho Ah, foi Tá, você tem três chances Então A primeira vez que você conseguir fazer isso Tá bom Então é Bora, na verdade Eu tô morrendo aqui Tá morrendo Morrendo Eu vou ter que fazer isso aqui Eu vou ter que fazer isso aí Dois Paguei dois Não, na verdade Na verdade Eu vou pagar quatro Eu tô morrendo Eu não sei o que eu faço É isso aí E ela baixou a Cornélia Grande a Cornélia Fashionable Flitcher Bonitinha Toda vez que você gastar uma mágica com um esquilo na arte Você ganha um marcador de esquilo Não, marcador de nós De nós Ah, fica tranquilo Eu não tenho esquilo Então sei É que você pegou os agulhos verdes Marcados, mas ao contrário Ao contrário É isso Aí E eu passo dizendo que o final da minha história é que quando eu era finalmente a narradora do jogo Uma das narradoras do jogo Eu tinha o melhor time do Brasil de Rhinos Porque eu criei um time Ele ganhou um campeonato da comunidade chamado CB Hot Campeonato Mundial CB Hot Era um campeonato bem legal da comunidade Foi bem sério Tinha os maiores times do Brasil E o meu time ganhou Tá inclusive em vários portais E aí cancelaram o competitivo do jogo Parabéns Obrigado E simplesmente não ia mais rolar E eu tinha que achar outro jogo pra construir tudo isso E eu fiquei realmente bem perdida Porque Eu gosto de jogar o jogo Eu ainda jogo ele Mas eu tinha construído uma esperança de me desenvolver no meio E foi o momento que eu perguntei pra mim Eu gosto do jogo Ou eu gosto de ser uma apresentadora narradora Eu vou morrer com o jogo Porque eu só gosto do jogo Vou continuar jogando ele Ou eu quero ir pra outro jogo Expandir E continuar trabalhando com isso E eu percebi que eu queria continuar trabalhando com isso Só que eu não sabia como Sim E aí o meu primeiro passo foi encontrar algum jogo Que eu conseguisse produzir conteúdo que eu gostasse E que eu gostasse de jogar Porque nenhum jogo eu gostava de jogar tanto quanto o Rivas Então até pode ter LOL Até pode ter outros MOBAs Mas nenhum era igual Porque eu não sentia aquele prazer de jogar Até que eu lembrei Que existia o Magic Tinha um pequeno jogo em beta Nossa Chamou lá do Arena Isso foi em 2018 aí, né? Foi no final de 2018 Só que eu baixei o beta em 2019 Porque já era dezembro Ah, sim Baixei o beta em 2019 Vi que tinha alguns incentivos pra produtores de conteúdo Eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso aí Eu vou voltar a jogar México Um jogo que eu não joga desde a minha faculdade Eu jogava quando eu era criança Parei Voltei na faculdade Parei Vou voltar a jogar Quando eu era criança em 2009 Em 2012 Porque você era adolescente em 2012 Em 2009 Eu era criança Não, em 2009 Estou voltando na faculdade E é isso Eu passei na turno Só pode fazer a sua pergunta Mas foi aí que eu voltei a jogar Magic Contudo O Arena me trouxe Muita coisa que eu não conheci em Magic Eu aprendi por causa do Arena Eu comecei a pesquisar Eu, por exemplo, não sabia nome de deck Não sabia nome de combinação de cor Várias habilidades Várias edições Sei lá A última edição que eu conheci Era de 12 É uma história bem parecida com a minha Também Com relação a essa minha última volta pro Magic Eu fui muitos anos afastado Muitos anos sem jogar sério Os contatos que eu tinha Assim Na faculdade Tempo depois que eu me formei Era de comprar box Com meus amigos Aleatória Mercado livre Essas coisas Fazer draft em casa Mas sem ter contato nenhum Sabe? Sem conhecer site Sem conhecer nada 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 Né? Exatamente E aí você descobre um mundo novo Né? Tipo Do mundo que você já conhecia Você descobre um novo mundo Né? E o triste é que eu parei de jogar Magic Porque eu jogava com pessoas Ruins Pessoas que me zoavam Que me enganavam Não era uma comunidade legal que eu tinha Quando eu era na faculdade Isso me afastou de um jogo E aí eu acabei pegando uma birra por um jogo Que não era real Era pelas pessoas que eu jogava E não pelo jogo em si Então quando eu voltei pra arena Eu vi Caramba, eu realmente gosto disso E eu nem tenho que interagir com ninguém Tipo, tá ótimo E aí Logo no começo de 2019 A pessoa que foi convidada para um evento Né? Mas você sabe por que eu fui convidada? Não, não Me conta aí Mas antes disso eu quero saber uma coisa Ah Eu quero saber uma coisa Eu quero saber uma coisa O que eu quero saber, meu Deus? Você sabe plantar bananeira? Não Eu sei Que? Apacate, ponte, bananeira Não vai dar pra filmar Desce pra filmar isso Mas aí eu vou esculhobar o setup Aí não vai valer a pena Tudo bem Eu vou passar essa Eu quero saber Como que foi Como que surgiu O convite pra você participar Do Bazar Invitational O torneio Que eu, o Charlão E as outras produções de conteúdo Tivemos o prazer de ser convidados E participar No começo de 2019 Que eu acho que foi um ponto ali Esse Bazar Invitational Eu acho que pra nós Que nosso grupo A gente todo mundo se conheceu Foi um ponto ali Acho que de virada Foi no início de uma história Ficar sendo construída Bem legal Aham Me conta Como que foi esse convite? Foi graças ao Planalot Que eu ressuscitei com tudo Em 2019 Falando Quer saber? Eu vou pegar esse blog Que tá aqui parado Vou pegar meu canal Que tá parado Vou começar a produzir conteúdo Vou voltar pro meu objetivo Aham Que é mostrar Que jogos fazem bem Aham Mostrar toda a minha jornada Mostrar tudo o que aconteceu Com os jogos E por que isso mudou a minha vida E investir nisso aqui E aí Um amigo Me convidou Que eu tava jogando na arena Me convidou pra Jogar um pré-release Que eu nunca tinha jogado Na minha vida Aham Acho que foi o pré-release de Fevereiro? Foi antes do Levitational Não sei Foi janeiro Foi janeiro Provavelmente de rádio Foi 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 lealdade Foi o primeiro pré-release Que eu joguei na vida Curioso que o amigo Que me convidou Me deu cano E não veio Nossa Muito bom Mas ele falou Vamos dar bazar Que a bazar é uma loja boa E eu ainda morava em Campinas Caraca Você veio de campinho De trabalhar E jogar Cara, ele me dá um cano Você veio Mas foi o melhor cano Que você tomou na vida Mas por que que sim? Por que que eu insisti em vir? Porque um grande amigo meu virou e falou Você não tem noção O dono dessa loja é o cara Você precisa conhecer a história desse cara Porque esse cara fez o México O que ele é hoje no Brasil Se você me der uma chance Eu entrevisto esse cara pra você Pra colocar no seu blog Caraca, que legal Ai, fica à vontade, né? Tipo, claro que eu quero Quero conversar com esse cara Quero conhecer Tipo, me conta a história O que que aconteceu? Não, esse cara é o Vili Adel E vou entrar em contato com ele Acho que é uma pessoa super de boa Ele vai topar Não deu outro Ele topou Cheguei aqui pra jogar o Perilice Meu amigo entrou aqui nessa sala Entrevistou o Vili E tava na postagem do meu blog Caraca, que fantástico, mano Mas esse era outro amigo Não o amigo que te comprou Não, outro amigo Outro amigo Quando eu falei Que eu tava vindo pra essa loja Ele falou Você tem que ir pra essa loja mesmo Porque essa loja é incrível Você tem que ir lá E é isso aí E eu vim E aí eu fiquei até meio chateada Porque eu não consegui Ficar na entrevista inteira Porque começou o Perilice Eu fui jogar E ele continuou Ah, você tava no começo Você trocou uma ideia com o Vili Sim, comecei Tipo, conversar E aí foi ter uma situação engraçada Porque eu vim Tipo, não Porque eu era narradora de Heroes Mas meu jogo morreu E ele falou Nossa, sério? Por que eu jogava Heroes? Paredes na história Eu também jogava Heroes Nessa época Nessa época eu não tava jogando Magic Que foi lá pra 2014, talvez 2015 Eu voltei a jogar Magic No final de 2015 pra 2016 Mas eu tava jogando muito Heroes E Hearthstone E nessa época Muita gente me chamava pra jogar o LoL Só que aí eu não queria jogar o LoL Aí comecei a jogar Heroes Por causa de alguns amigos E tal E diziam que era Ah, não, é mais fácil Não mais fácil, né? Mas é... É diferente É diferente Porque não tinha item É, exatamente E você vai... É mais amigável Na real Preciso pra gente Começando Eu comecei a jogar LoL Há pouco tempo Cara, é um jogo Extremamente complexo Sabe? O Heroes não O Heroes me pegou muito rápido Muito rápido E cara, eu fiquei viciadaço No Heroes Há muito tempo Até eu voltei a jogar Magic Eu parei de jogar todos os jogos Que eu jogava Parei de jogar Heroes Hearthstone Todos os outros jogos Por causa da porcaria Do vice do Magic Que eu tomou conta da minha vida Mas enfim E aí você Trocou essa ideia com ele Troquei essa ideia E foi aquela coisa de Poxa, que pena Mas... Ah, eu vi que você tá produzindo Conteúdo de Magic Pô, que legal Investe nisso É realmente bacana Meu amigo depois Trocou uma ideia com ele Com todo o blog Com todo o projeto Tipo Foi um contato muito legal De conhecer assim e tal E ele falou que ele daria Todo apoio Assim Se eu tivesse assim Interesse em realmente Produzir conteúdo de Magic E... Sabe quando você Tinha aquela esperança De, poxa, que legal Quem diria que tinha Essa comunidade de Magic Depois eu joguei Meu primeiro pre-release Foi aquela esperança incrível Eu falei Nossa, é Magic, sabe? Eu quero produzir conteúdo Desse jogo Esse jogo é muito maior Do que eu imaginava E aí um deu outro Em março Recebi o convite Eu falei Tipo Quem sou eu, né? Que que isso O que que tá acontecendo? Recebi o convite Na parte Você conhecia alguém Além do vídeo Daquela época Daquilo? Eu acabei conhecendo a Karol De stream Porque Eu comecei a conhecer as pessoas Que faziam stream De Magic A gente começou a trocar contato Sim Mas era o meu único Conhecimento das pessoas Tipo, eu não conhecia você Não conhecia o Karol Não conhecia quem? Cheguei aqui Tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Quem são vocês? E jogando pela primeira vez A experiência competitiva na Arena E Nada mais Nada menos Do que na primeira rodada Eu ia falar isso agora Quem que você enfrentou Na primeira rodada Mas Calma Que essa É um assunto Que a gente vai Vai terminar ainda Cadê minha pergunta? Você não fez ainda? Não fiz Não fiz Eu deixei Porque eu acabei de comprar Uma cartinha aqui Que ela se chama Go to jail É um encantamento Que quando ele é do campo de batalha Eu exilo a arquilatura Alvo Que o presidente controla Até que Go to jail Saia do campo de batalha No começo da equipe Do dono Da carta cilada Aquele jogador Joga dois dados Seis lados Se ele rodar Duas Dois Doubles Ou seja Iguais É O saque e fico Go to jail Então Eu vou fazer o seguinte Treva Eu vou pagar um Vou mandar a sua A Cornélia Pra A Cornélia É Ah não É verdade Não Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar o Caesar Lizard A sua tesoura Pra geladeira Eu vou pagar mais um Espera E do exila? O que ele não faz Exila Vou pagar mais um E vou virar A sua A Cornélia E vou para O combate Vai pro leitão Onde eu vou virar Todos os Você tem exatamente Não tem nada Eu tenho 12 Tenho 12 Filha Nossa É verdade Você tem 12 E aí Ela bloqueia Com a ficha De nós Ela me dá uma nós Ela podia ter bloqueado Com a ficha de gigante De urso É isso? Não Eu vou tacar um dado Em resposta Ai meu Deus Três Eu gero uma mana azul Counter E é isso Parabéns Muito bom Ganhou uma partida Mas o que importa Realmente Essa história Esse jogo ficou Muito mais longo Do que eu imaginava Foi muito divertido Mas acho que Muito mais divertido Muito mais interessante Foi trocar uma ideia Com a Treva E agora eu quero saber Treva Qual foi a sensação No seu primeiro Torninho de Magic No Bazar Invitational De 2019 Você na primeira rodada Pega o campeão Do Pro Tour Lucas Esper Bertu E ganha dele Ao vivo Na stream Me conta essa experiência Eu só vou dizer Que eu ganhei Com um White Winnie 2-1 As duas que eu ganhei Foi com um White Winnie E o nome do meu White Winnie Era Glória a Deus Glória a Deus Não Glória a Deus Era com o Chido Glória a Deus Com o Chido Exato E aí De lá pra cá Cada vez mais Se dedicando ao canal Você Por Iniciativa própria Junto com o Antares Você faz as transmissões De Heroes Ou ainda é uma coisa Ainda De suporte da Brisa A gente ainda tenta Movimentar a comunidade Porque a gente gosta do jogo Mesmo A gente quando tem campeonato A gente narra A gente faz os nossos próprios campeonatos Quando sobra tempo Sim, sim Então a galera Tipo Conhece a gente Gosta da gente Então vem a gente Com esse contato Não esquecer do jogo Mas fora Heroes A gente também Introduz bastante Contra o Magic Não adianta É o foco agora Já que é o que eu tenho mais jogado Eu me identifiquei demais Com o que você falou Porque depois que você começa A jogar Magic Você não joga mais nada Nem abro mais a Battle.net Nem abro mais a Steam Abro direto o Magic Tem quantos meses Que eu não jogo O meu Overwatch Então, né O foco principal do canal É tentar Dar uma abordagem Assim De mostrar Como os jogos Podem a gente fazer bem Mesmo Independente do jogo Que a gente está jogando Nem que ela é Paramente a gente Decida jogar uma plataforma Ou qualquer outro jogo A gente tenta dar esse enfoque De que Tem muita coisa nos games Que as pessoas não conhecem Seja um Tabletop Seja um MOBA Qualquer coisa Isso pode fazer bem pra você Pode fazer você Criar seus contatos Seus laços Fora outras coisas Então a gente Quer sempre passar essa mensagem De que é possível Você construir uma comunidade Amigável Uma comunidade não tóxica Você ter essa galera aí Que você joga sempre Independente do jogo Ter uma postura mais tóxica E se a gente conseguir Propagar essa mensagem Para as pessoas dos games Verem que o que elas estão fazendo Não é errado Porque tem muita gente Que cresce E para de jogar Ajuda a games Eu não posso falar nada Nunca zico Eu não posso falar nada Nisso Uma cabeça que a gente muda Já é um grande passo Para a gente Fazer a nossa indústria Se levar da série Olha aí Maravilha Cara Foi um prazerzaço Muito obrigado por esse jogo Muito obrigado Obrigado por essa conversa A Treva Ela produz Ela faz as streams Dela Ela na Twitch.tv Barra Plinha Lote Tá produzindo mais conteúdo Agora pro YouTube Começou com uma produção maior Nela junto com Antares Falando de RPG Também É uma coisa que vocês gostam Muitos também É Youtube.com Barra Plinha Lote Tudo Plinha Lote Tudo Plinha Lote Eu vou deixar todos os links Obviamente aí Na descrição Se eu não deixei ainda Vocês vão comentar Vão puxar minha orelha E eu vou lá Colocar E Treva Só tenho a agradecer Treva que agora também Além de amiga Produtora de conteúdo É parceira de time Na Bazar Gaming E vocês ainda vão ver Muita Treva por aí Aqui no canal No canal da Bazar E fazendo muitas coisas Porque é isso O futuro agora Pum Só lá pra cima Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pelo jogo E algum dia eu vou querer uma resposta É isso aí Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui Se vocês assistiram até aqui Se vocês são trudatru Coloca aí nos comentários Hashtag Fala uma hashtag aí Games não são violentos Hashtag Games salvam vidas Melhor Games salvam vidas Coloque aí Porque eu vou saber Que vocês chegaram até o final E aí eu vou mandar Uma mensagem especial Eu e a Treva Nós vamos mandar Uma mensagem especial Pra vocês Tá Um beijo no coração De todo mundo Obviamente se você chegou Até aqui na inscrição No meu canal também Pelo amor de Deus Vai embora Não tô brincando Tô brincando Se inscreva E a gente se vê No próximo vídeo Valeu